Fala galerinha do YouTube, e aí? É o seguinte gente, estou trazendo notícia que acho sim relevante, importante, tá bom? E no final eu vou tecer o que isso aí pra mim, do meu ponto de vista, tem a ver aí com o mercado de tecnologia e criptomoedas. Olha só galera, cerco ao Telegram, inquérito do Ministério Público Federal pode suspender aplicativo no Brasil. Integrantes da Comissão de Inquérito do Ministério Público Federal, MPF de São Paulo, anunciaram que o aplicativo de mensagens Telegram pode vir a ser alvo de medidas judiciais de curto prazo e até mesmo suspensões temporárias no Brasil. A decisão, segundo membros do órgão público ao Estadão, seria motivada pela falta de interesse demonstrada pelo criador do aplicativo, o programador russo Pavel Durov, em dialogar com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, Luiz Roberto Barroso. A preocupação é que o mensageiro acaba se tornando um vetor de notícias falsas e desinformação durante as eleições de 2022 no país. No dia 6 de janeiro, o procurador regional Yuri Corrêa de Luz, responsável pelo inquérito, oficiou diversas plataformas e redes sociais para a notificação de espaço para denúncia de notícias falsas, que até o momento permaneciam indisponíveis no Brasil. Enquanto empresas como Facebook e Twitter anunciavam suas ferramentas, o Telegram continuou distante de negociações e maiores esclarecimentos no país. Pelo serviço não contar com escritório em território brasileiro e tampouco responder as notificações de informação, os membros da Procuradoria de São Paulo consideram que será preciso adotar qualquer providência necessária neste contexto, já que o silêncio é um sinal claro de que a empresa não irá colaborar. O problema é que neste caso do Telegram, nós não estamos falando de uma postura em defesa de usuários, afirmou o procurador Yuri Luz ao Estadão. Para o responsável pelo inquérito, o sinal se torna muito grave, pois o TSE não solicitou dados de usuários, mas sim uma conversa aberta. Ele, Barroso, está pedindo para sentar e conversar. Isso não está sendo atendido. No caso do Ministério Público Federal, tampouco estamos pedindo dados. Solicitamos informações como relatório de transparência. Não há perseguição de usuários. Decisão grave. Segundo a pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, Yasmin Kuzi, o Ministério Público Federal está qualificado para suspender o uso do Telegram no país, muito embora a escolha seria drástica, independente do contexto em que fosse adotada. Para as eleições, pensando especificamente no problema da disseminação de notícias falsas, é desproporcionar o TSE adotar esse tipo de medida, porque outras coisas poderiam ser feitas, como investigações de candidatos que fazem campanha dentro do Telegram, afirmou o Estadão. Para especialistas, é necessário punir os candidatos que fazem uso indevido das redes e não bloquear um dos meios de comunicação utilizados pela sociedade civil. Então, galera, é o seguinte. Isso aqui mostra, mais uma vez, que estamos, sim, sujeitos ao controle do Estado. Sabemos que existe fake news? Sabemos, sim, que existem as fake news. Mas o Estado, gente, quando ele quer vir com a mão dele, ele realmente não quer saber. Ele vem, vai bloquear e pronto. Nós temos casos, digamos assim, do caso das nossas criptomoedas, que ainda não são reguladas aqui no Brasil, que podem sofrer o mesmo tipo de sanção. Porque vocês sabem que, como ainda não é regulado, não tem escritório aqui no Brasil e nada, eles não têm obrigação de passar informações para o governo brasileiro. Mas, na maioria das vezes, ou todas as vezes, a Bain, por exemplo, passa as informações, porque sabe que, se não passar, vai sofrer sanções como essa e pode, sim, ser bloqueado, vir a ser bloqueado aqui em nosso país. Então, isso aqui me preocupa, porque isso aqui me remete ao controle do Estado. Eles estão falando que é por conta das fake news. Mas essas fake news, essas pessoas que utilizam a rede, elas devem ser investigadas ao invés de você pegar, igual você está falando aqui, e banir ali, suspender, sei lá, você tirar o Telegram do ar, entendeu? Saiu decisão aí no passado a respeito do WhatsApp, que ele não pode mais ser suspenso aqui devido a essas coisas aqui. Então, espero que seja feito da mesma forma aqui com o Telegram. Nós não venhamos a perder essa ferramenta importante aí que temos também, porque hoje em dia eu utilizo muito mais o Telegram do que o próprio WhatsApp para fazer, digamos, os meus contatos, para as nossas redes aí de criptomoedas, para podermos trocar as nossas informações, tá? Mas quando eu vejo esse tipo de decisão, vejo que a mesma coisa aqui pode ser feita, né, com, digamos ali, em relação às criptomoedas. Então, galera, tirando o Telegram, vai tirar também uma, digamos, mesmo que seja pelo período das eleições, seja por um ano, sei lá, não sei qual vai ser a, digamos, a decisão que eles irão tomar. Mas isso aí vai prejudicar mais, digamos assim, os usuários, a população, do que se eles deixassem funcionando e investigassem de onde parte as fake news. Aí o presidente, em exercício, né, se pronunciou aí, né, em relação a isso. Ele fala que acha um absurdo, né, um absurdo, esse processo de suspensão do Telegram no país, entendeu? Então, aquele negócio, galera, então seria, eles acham mais fácil, então, você cortar o Telegram, porque aí você prejudica todo mundo, ao invés de você investigar essas pessoas que estão, no caso, levantando aí fake news, porque deveria se investigar, descobrir quem são esses candidatos, descobrir quem são essas pessoas que criam essas fake news e puni-las, tá, com o rigor da lei. Eu, tipo assim, me sentirei prejudicado se, por acaso, o Telegram for suspenso aqui no nosso país. Não concordo, tá, é o meu ponto de vista, é a minha opinião. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião, tá, esse assunto aqui é relacionado à tecnologia, ele é relacionado a isso que eu trabalho, que é a tecnologia, e trago no meu canal e acho muito relevante, galera. Eu queria saber o posicionamento de vocês a respeito disso. Vocês concordam com essa suspensão do Telegram? Vocês acham que, no caso aí, suspendendo o Telegram, você vai acabar com as fake news? Ou vocês acham que, ao invés disso, vocês deveriam investigar e descobrir quem são aquelas pessoas que levantam esses assuntos e essas fake news? Não concordo, tá, isso aí pode prejudicar aí muito, tá? Até os nossos contatos pode prejudicar as nossas redes, tá? E não acho legal, cara. Realmente não acho legal. E isso aqui me dá, digamos ali, a possibilidade que no futuro eles possam fazer o mesmo com as empresas de criptomoedas, né, caso a regulação não saia da forma aí que o governo deseja. Tipo assim, me sinto muito preocupado. Esse é o meu ponto de vista, galera. Notícia muito importante, até que para que você fique aí ligado, né, porque no passado, quando o WhatsApp saiu do ar, muitos de nós sofremos e isso aí realmente é muito chato. Tá bom? Então eu deixo para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo.